Isso aqui que eu estou mostrando para você é uma customização Moodle, eu ensino você e não importa se você é professor, professora, um desenvolvedor, um técnico de TI, alguém que nunca tenha trabalhado com EAD ou com a plataforma Moodle, você tem condições e você vai aprender a fazer exatamente isso que eu mostro aqui, que eu faço para você, tá vendo? Eu tenho até um vídeo aqui, é uma plataforma riquíssima, olha isso, que é um carrossel com todos os cursos que eu tenho dentro da minha plataforma e você pode visitar aqui e olhar, aqui tem um counting aqui com todas as informações que acontecem na minha plataforma e etc. Então isso é um Moodle, é o que eu escuto, mas Marcelo, isso é Moodle? Sim, isso é Moodle, mas Marcelo, eu não preciso de um desenvolvedor para fazer isso? Não, você não precisa de um desenvolvedor para fazer algo assim. Não, Marcelo, mas eu preciso de ter um conhecimento técnico avançado. Sim, você precisa ter um conhecimento e é isso que eu estou propondo a você, eu te entrego isso dentro da comunidade Expert EAD ou dentro das nossas trilhas de curso. Claro, se você não quiser fazer, quiser contratar um profissional, eu me disponho a fazer para você, mas ainda assim o Expert EAD é interessante, porque lá dentro você vai saber tudo o que é possível fazer na plataforma Moodle e nesse universo de EAD. Então você também, mesmo não querendo executar, fazendo lá, entrando na comunidade Expert EAD, você vai saber tudo o que dá para ser feito e você vai saber pedir corretamente para os seus colaboradores. E além disso, você participa de uma comunidade fechada só de experts, só de pessoas que já tem essa expertise em mexer na plataforma, em criar conteúdos e dá para trocar muita experiência. Olha só um outro aqui, esse aqui também é um Moodle, tá? E esse aqui tem um detalhe muito interessante, que é, eu vou entrar aqui, ele tem várias empresas, né? É uma empresa com vários segmentos e cada link desse aqui é uma empresa e aqui eu vou entrar no principal aqui, que é da marca Equilibrio. Eu clico aqui no link e aqui eu estou na empresa. Aqui eu tenho área de login, sala de aula, auditório, tudo Moodle. Aqui eu tenho um vídeo, tá bom? Aqui alguns links que levam esses materiais, é claro, só para quem já está logado. Mas olha só que incrível, tá vendo que essa interface aqui, ela está toda em português? O Moodle, o Moodle, ele é multi-language. Então, se eu quiser mudar aqui para inglês, eu mudo para inglês e tudo aqui mudou para inglês, tá vendo? Tá? Automaticamente. É claro, o vídeo aqui não mudou para inglês porque é o conteúdo, então ele precisa fazer um vídeo em inglês. E aí quando alterar aqui de inglês para português, vai mudar para português, de inglês para inglês, muda para inglês. Então, esse conteúdo também muda. Se você criar um conteúdo em inglês e espanhol aqui, ele também vai mudar, assim como mudou todo o conteúdo aqui embaixo. Então, se eu quero em espanhol, o aluno selecionou espanhol, fica aqui em espanhol. Marcelo, mas e lá dentro? Depois que o aluno faz o login? Isso que é mais incrível, o aluno fez o login. Se o idioma dele é o espanhol, ele só vai ver conteúdo em espanhol. Ele só vai receber o conteúdo dele que é em espanhol. Se ele for, o idioma dele é inglês, ele vai receber inglês. Se for português, ele vai receber português. E talvez você nem saiba que o Moodle te proporciona ou te permite fazer tudo isso. Que essa plataforma, ela te dá essa flexibilidade. Então, ela não só dá, como é possível customizar para que atenda desta forma. Olha um outro aqui, um outro Moodle. Tem um vídeo aqui de fundo em movimento que dá uma leveza e a sensação de modernidade, algo moderno. Olha que customização bacana, né? Olha isso aqui, tá? Com link, acesso, aqui também a gente tem algumas outras informações. Só que são clientes reais, tá? Todos eles são clientes reais. Um outro caso aqui, ó, Chibata Supermercados. Aqui é uma rede bem... é uma rede grande de supermercados que tem aqui em São Paulo. E olha só, que Moodle bacana. Olha que customização bacana e incrível. Então, dá para fazer tudo isso e você pode fazer. Deixa eu mostrar, eu posso te mostrar mais. Eu estava até com ele aberto aqui, ó. Eu tenho meu portfólio, tá? Um portfólio... eu acho que essas que eu tenho aqui talvez nem estejam nesse portfólio. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para você ver mais, ó. Todos esses são clientes Madrid que já fizeram algum trabalho. Aqui, ó, uma loja virtual feita no Moodle, tá? Aliás, aqui é o WordPress, o WordPress integrado ao Moodle. Isso nós ensinamos também dentro do Expert EAD. Então, você pode integrar o seu WordPress com o Moodle. Aqui é o Moodle, 100% Moodle. O CBV de saúde animal. Tá vendo? Aqui é a interface já interna do Moodle, né? As categorias, enfim. Tudo aqui bonitinho. Aqui é outra loja virtual feita em WordPress com o Moodle. Aqui é da Senipa, é um Moodle que foi customizado por nós. É um pouquinho mais simples, mas ainda assim é algo bem complexo. Deixa assim com cara de site, com a identidade visual da instituição. Movida, um Moodle, uma interface bem, bem a cara da Movida, bem arrojada, bem jovem, bem agressiva, mas bacana. Acho que bem legal, marca bem, tem uma identidade muito forte. Aqui, ó, aqui já é depois de logado, né? Tem um vídeo, tem aqui a TV Movida. Movida, nós temos as trilhas para seminovos, as trilhas para o Rent-Car. Festival de dança aqui também é uma loja virtual de pós-graduação, tá bom? De Joinville, também com o Moodle. Criança Segura, que é o Moodle. Então aqui, ó, é uma interface de entrada Moodle. Bem interessante, bem bonito. Aqui é outra. Premiere Pet, todo mundo conhece Premiere, né? Que é rações, alimentos para animais, para pets, que é a interface de login. E aqui, nós estamos já logados, a interface logada. Academia Estadão. Tá vendo? Também uma loja virtual. Danone. Danone foi bem simplista, é só uma área de login. Mas com um vídeo institucional aqui e um vídeo, são dois vídeos. Um vídeo institucional aqui em cima e um vídeo, se eu não me engano, esse vídeo aqui é um vídeo de instrucional. Para mostrar como fazer o acesso, o acesso é por CPF e senha. Aqui é a interface interna. Aqui do Espro. Ah, é um Moodle também, aqui é 100% Moodle. Olha, eu estou mostrando alguns trabalhos, olha como eles são bem diferentes do que você está acostumado a ver de Moodle, né? Então, não dá para dizer que o Moodle, ele é travado, que o Moodle, ele não é customizável, que o Moodle é feio. Não, tem muita coisa aqui, olha o equilíbrio que eu mostrei para vocês há pouco. É incrível, a Fundação Osório, que é um colégio muito também importante. E o Expert EAD, que vocês já viram aqui, acabou. Tá bom? Então, isso é parte do meu portfólio e é isso que eu quero mostrar para você, que dá para você fazer tudo isso. E sim, você não precisa ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, você é um professor, uma professora, aposentado, ou já trabalha na área de TI, enfim. Seja lá qual for o motivo, é uma área que está crescendo muito e que precisa de bons profissionais. E aqui eu estou te dando a oportunidade de você crescer e fazer algo incrível por você e pela empresa, pelas empresas que estão aí precisando desse tipo de trabalho mais profissional. Tá bom? Então, vem comigo, tem um link aqui embaixo para você fazer parte do Expert EAD, ou se você quiser entrar em contato para que eu possa desenvolver um conteúdo, uma customização dessa, vai ser um prazer. Tá bom? Grande abraço e vejo você também lá dentro da nossa sala de aula. Tchau!